Vamos agora para São Jorge do Ivaí. A Rede Record de televisão pediu para a gente fazer uma reportagem em São Jorge para mostrar para todo o Brasil sobre o caso que aconteceu lá. E a nossa equipe esteve lá ontem, a Raíssa, juntamente com o Ursão do Muxilinque. E eu vou colocar a reportagem para a nossa região aqui também. O Gotino vai colocar para o Brasil inteiro e eu vou colocar a reportagem para vocês verem aqui mais detalhes sobre o afogamento que aconteceu lá na cidade, lá no lago, lá no parque municipal, lá de São Jorge do Ivaí. E um detalhe que a Raíssa levantou lá em São Jorge. O rapaz que morreu, ele tinha acabado de ganhar de presente da mãe o aparelho celular. E aí ele ganhou o presente, ficou todo feliz da vida, falou, eu preciso gravar um vídeo no celular que a mãe me deu para me mandar para ela. Aí ele foi até o lago, entregou o celular para a cunhada, falou assim, faz o primeiro vídeo aí que eu vou nadar de um lado para o outro, do lago, para depois eu mandar para a mãe. Porque eu quero agradecer que ela me deu um celular bom, que agora a câmera é boa, que vai filmar. E olha para você ver, o primeiro vídeo foi o vídeo da morte dele. Meu Deus do céu. A nossa equipe esteve em São Jorge, já tem gente querendo que esvazia a represa, que não foi a primeira morte que aconteceu lá na cidade. Vem comigo, São Jorge, vem comigo. A reportagem, você, Raíssa Alves. As imagens que circulam nas redes sociais mostram os últimos suspiros de Alexandro dos Santos, de 28 anos. Ele aparece nadando num lago em São Jorge do Ivaí, noroeste do Paraná, quando de repente começa a afundar. O rapaz ainda tenta se segurar na barra de concreto, mas em vão. Por questões éticas, não mostraremos os trechos seguintes do vídeo. Alexandro estava tomando banho neste lago, que fica dentro do parque ambiental aqui do município. Segundo o corpo de bombeiros, o local onde o afogamento aconteceu tem aproximadamente 3 metros de profundidade. O rapaz ficou por cerca de 40 minutos submerso, ou seja, sem chances de reanimação. O vídeo foi gravado pela cunhada de Alexandro. A mulher está em choque e não quis gravar a entrevista. O irmão dele conta que o rapaz tinha acabado de ganhar o celular e queria fazer imagens com o aparelho. Eu cheguei, encostei o carro, aí ele falou assim, ô Tato, eu vou dar um mergulho. Falei, tá bom, eu vou ficar aqui no carro escutando música. Aí ele desceu. Aí eu vi a hora que ele pulou no rio lá, tudo lá de longe. E a mulher minha estava filmando ele. Aí, que a pouco, ele... Aí, a mulher gritou eu, aí eu cheguei lá, a mulher falou assim que ele tinha afundado, desci pra baixo. Aí eu pulei na água pra ver que eu conseguia encontrar ele. Não encontrei eu. Você ainda tentou, né, encontrar? Tentei. Mas só que eu não consegui encontrar ele. As causas da morte, segundo a família, foram asfixia mecânica e afogamento. E em relação ao lago lá, o que você acha? Tem várias, né? Falando que tem cobra, que ele teria sido puxado por uma cobra. Não, foi. Lá não tem cobra. Esse aí já bateu no e-mail lá, o que deu nele. Agora, falar, todo mundo fala, né? Ele sabia nadar bem? Ele chegou a nadar o rio todo ou ele só estava num trecho? Ele já cansou de atravessar aquela represa lá de ponta a ponta. Nunca aconteceu nada com ele. Porque que fosse que tivesse cobra lá, porque muita gente vai lá e toma banho. Então, não tinha só meu irmão que tinha morrido, tinha morrido muita gente. Foi uma fatalidade mesmo, né? Foi. O Parque Ambiental da cidade foi inaugurado em 2002. Essa é a terceira morte registrada no lago. O banho foi proibido depois da primeira tragédia, envolvendo uma adolescente. Pra muitos moradores da cidade, a morte do rapaz ainda não foi esclarecida. Eles pedem que o lago seja esvaziado. Aqui vem criança nadar, os pais estão trabalhando e não vejam. E as crianças vêm tudo nadar aqui e tem que acabar com isso daqui, porque isso aqui não tem serventia, tá abandonado. Na empresa de reciclagem, onde a Alexandro e a família trabalhavam, tá sendo difícil acreditar no que aconteceu. Não adianta acusar, culpar ninguém. O senhor mesmo foi uma perda muito grande, né? Pra mim foi grande. Foi a mesma coisa, perder um filho. Mesma coisa. Pra mim, eu acho que pra todos que trabalham aqui, foi a mesma coisa. Que era uma pessoa muito querida. Ele, onde eu ia, ele tava junto. Pelo lugar. Tudo de tarde, ele chamava, tá, vamos lá na cidade. Falei, vamos. E agora? Quem vai chamar eu pra ir pra cidade?